Então, assim, você não pode ter intimidade com Deus diante das pessoas, mostrar uma intimidade que você não tem com Ele sozinho. Entende? Você pode estar promovendo uma pornografia espiritual. Você pode estar dizendo para as pessoas que é possível, elas têm intimidade no púlpito sem ter intimidade faltada. Eita, ela é muito forte. Entende? Então, essa parada de adoração, ela é muito profunda, cara. Porque, assim, quando meu filho nasceu, eu fui filmar o parto dele. E Deus me deu uma palavra na hora que eu estava filmando o parto. Faz 15 anos não tinha os celulares, esses celulares tecnológicos, ainda tinha aquela maquininha que você abria o lado assim e ela filmava. Quando a minha esposa estava fazendo uma cesárea, tirando o Samuel de dentro dela, Deus me deu uma palavra. Deus disse assim ao filho, sua esposa carregou essa criança por nove meses, alimentou, protegeu, transferiu os sentimentos. Mas quem colocou essa criança ali, filho, foi você. E assim a minha igreja. A minha igreja protege, transfere sentimentos, guarda. Mas quem coloca o filho nela sou eu. Então, toda vez que a minha igreja, ela quer gerar filhos, mas não comigo, isso é adultério. Os filhos não são legítimos. Então, assim, a igreja precisa ir para a adoração para gerar filhos do Senhor. Porque é o Senhor que coloca o gem dele na igreja. A igreja tem que crescer pela intimidade. Porque, assim, se você cresce só com coisas externas, toda semana você vai ter que dar alguma coisa externa para alguém para manter essas pessoas na igreja. Então, se você faz a igreja crescer só com evento, você vai ter que ter um evento todo mês. Porque se é você que faz crescer a igreja, é você que tem que alimentar. Mas se é Deus que faz crescer a igreja, você só precisa estar na intimidade com ele. Cheio, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.